Cara, eu não sei o que essa palavra quer dizer. O que eu entendo é assim, cara. Nós dissecamos a estrutura e percebemos que essa estrutura, ela não tem conexão real com nada. Se ela tem algum contato superficial, é por causa de algum cálculo que apresentou alguma conveniência. Então, por causa da conveniência, o cálculo fala, não, é melhor continuar mantendo contato. É isso. Só que fica notória, não tem mais como esconder, a superficialidade de tudo que nós fazemos. Todos os contatos nossos em todas as áreas do nosso viver são extremamente superficiais e protocolares. Isso fica claro. E que há uma profunda inquietude, um profundo vazio, uma profunda falta de sentido real na existência e a gente fica caçando situações que possam distrair momentaneamente essa inquietude. Se bem que já não consegue mais distrair. No próprio momento que vem a ideia, já sabe que não vai fazer, certo? Então, eu acho que a palavra amor foi criada para designar um estado de ser que seja completamente diferente disso que nós vivemos hoje, dessa superficialidade consciente e assistida. Algo que você realmente toque. Algo que dê um modo de ver tudo de uma maneira como a gente nem imagina que seja, mas que não seja isso que a gente está vendo hoje. Porque o que está vendo hoje, cara, não faz sentido nenhum. Pelo menos para mim, cada um está dentro do seu looping de identificação do cálculo do momento. Porque daqui a pouco o cálculo muda e esse looping já não interessa mais. Aí o cálculo cria outro looping, você vai para outro looping. Então está todo mundo assim, nessa selva do vazio, pulando de looping em looping. Nos galhos de looping em looping. E ninguém escapa, cara. Todo mundo se iludindo que ama, se iludindo que tem um sentido real no viver. Está todo mundo se iludindo aí, cara. Até quem está postando materialzinho de guru, de mestre, todo dia, três, quatro vezes por dia, está tentando narcotizar o profundo vazio, a profunda inquietude que sente com essas postagens. É isso. Então se não surgir algo aí além, que a gente não consegue nem imaginar nomear, é isso aqui. É ficar sentado assistindo looping, cara. E aí é óbvio, né? Quando a mente começa a receber esses condicionamentos, começa a olhar para esses condicionamentos de que ela é egocêntrica e que ela é incapaz de amar. Aí ela não sabe o que é amar, aí ela cria um outro looping, que é querer saber o que é o amar, né, cara. Então fica pulando aí, ó. De cálculo em cálculo, de conceito em conceito. E a inquietude permanece, sempre no background, como foi durante todo o viver. Todos estão tentando descobrir o que é esse negócio de amor aí. Eles estão tentando através de relacionamento, sexo, através de ter filho. Aí não conseguiu com o filho, tenta com os netos. Mas ninguém sabe o que é isso. Confunde-se o medo do abandono e da solidão, do desamparo e o apego parental, que é criado justamente para buscar essa sensação de segurança e de não desamparo. Isso aí é confundido por amor. Não tem nada a ver de amor. Está todo mundo falando eu te amo sem saber o que é isso. É só mais um condicionamento. Só mais uma palavra. Os poetas vêm tentando mostrar isso, mas, meu, quem é que tem ouvidos de ouvir, hã? O Cazuza lá não cantava, ó. O teu amor é uma mentira que a minha maidade quer. O nosso amor a gente inventa para se distrair. E quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. O nosso amor a gente inventa. Está tudo claro. Só não vê quem não quer ver. Isso fica muito claro. Todos dizem eu te amo sem saber o que é o amor. O meu amor é uma mentira que a minha maidade quer 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 que a minha ma